Música Encerra hoje no final da tarde a FSTEP, Feira de Ciência e Tecnologia de Educação Profissional do Ensino Médio Politécnico. E quem fala sobre isso agora é a Adriana Guimarães, ela é coordenadora dessa feira. Muito bom dia Adriana. Bom dia. Então qual é o objetivo dessa feira e quem é que está participando? Bom, o objetivo da feira é mostrar todos os trabalhos feitos na rede estadual, rede privada, algumas escolas que estão participando, que tem nossos parceiros como Senac, Senai, os institutos federais, todos os trabalhos feitos com cunho de pesquisa científica nessas redes. Quantos trabalhos foram inscritos para concorrer? Foram inscritos 80 trabalhos. Desses 80 trabalhos, 54 são nossos da rede estadual. E quando que devem ser divulgados os resultados hoje, antes de a feira encerrar? 14 e 30 é o resultado, a premiação. Nós temos também uma homenagem aos alunos da rede estadual que estão indo para o Brasil, para o mundo, enfim, com esses trabalhos, com essas mostras de trabalhos, numa forma de incentivar a pesquisa no Rio Grande do Sul. E em que consiste essa premiação? A premiação, além de prêmios, enfim, de computadores, enfim, medalhas, troféus, eles também estão sendo, a premiação é a participação na Mostra Tech, que começa no domingo próximo, né? Então eles estão... Que é uma mostra nacional. Uma mostra, uma feira internacional, né? Bem importante aqui do Rio Grande do Sul. E lá, qual é a premiação que eles vão concorrer, já que, né, aqui obtiveram os primeiros lugares? É, essas feiras acontecem assim, elas são, elas capacitam para outras feiras, né? Então a gente tem, justamente, alunos indo pelo mundo inteiro. Então uma feira capacita para outra feira. E o resultado disso? O resultado disso é aqueles trabalhos maravilhosos que a gente tem visto lá, tem publicações de livros, já dos alunos do ensino médio, né, e da educação profissional, trabalhos super capacitados, empresas já de olho nessas crianças, assim, né, em relação à tecnologia, a experimentos agrícolas, enfim, de diversas formas, né? Agora, essa feira, ela ajuda mais o aluno a se aplicar, a se deleitar mais também para a pesquisa? Com certeza, né? Esse é o grande foco da educação do Rio Grande do Sul, nesse governo, é a questão da pesquisa. Então tu vê os alunos sendo premiados e com essa questão de incentivo, né? Não é a premiação por premiação, mas sabendo que a partir do estudo, a partir daquela pesquisa, tu pode ir mais longe, né? Quantos alunos participaram desta feira? Expositores são cerca de 220 alunos, né, mas estão passando, passando na amostra, a gente já contabiliza quase mil alunos. Ok. E o balanço que você faz dessa edição? Excelente, nós já estamos na sétima edição, né, e esse ano a qualificação dos trabalhos, assim, nos mostra que a gente está pelo caminho certo mesmo. Excelente, nós já estamos na sétima edição.